Nós estamos no saguão do estádio do Mineirão, onde existem centenas de fotos contando a história desse estádio que completa 28 anos na próxima terça-feira. Entre elas, fotos da seleção de 82, que encantou o mundo, embora não tenha conquistado a Copa. Uma outra foto importante é essa aqui, olha, do Mineiro Pelé, Mineiro, porque aí nasceu em três corações, ele registrou a marca do seu pé direito em comemoração do seu milésimo gol. A seleção brasileira está aqui escalada, Tafarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Mauro Silvio e Branco, Valdeir, Palinha, Evair, Raí e Zinho. A movimentação nas arquibancadas ainda é muito pequena, 70 mil ingressos já foram vendidos e o público vai chegar na última hora, 4h30 da tarde aqui no SBT, Brasil e Venezuela. Eliminatórias da Copa, a melhor jogada é aqui. Muito bem, são 2 horas e 37 minutos, nós estamos aqui ao lado do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que tem, aliás, uma fantástica notícia para todo o público de Belo Horizonte, presidente. Tendo em vista que todos os ingressos já foram vendidos, não é porque será, nós não permitimos o televisionamento, de forma que vai ser televisionar direto para Belo Horizonte, para que se todo torcedor possa, tomando sua cervejinha em casa, ver o nosso jogo é virado, vitória, tenho certeza, do Brasil sobre a Venezuela. Presidente, eu vou repetir o Eli Coimbra da Bandeirantes, que nós fizemos aqui uma enquete com todos os repórteres, o Tino Marcos está aqui, o pessoal da Manchete, todo mundo está por aqui, o Cacá está por aqui também, e ninguém deu um golzinho sequer para a Venezuela. O senhor tem um palpite ou não? Olha, o meu palpite é vitória do Brasil, efetivamente, eu tomei ruim de acertar, eu errei o placar da Bolívia, eu disse que era 3 a 0, de forma que eu não quero arriscar não. Vamos para a classificação, isso que vale, né, presidente? Isso é o mais importante. Eliminatórias da Copa, a melhor jogada é aqui. São 14 horas e 50 minutos, 59 minutos e nós voltamos a falar ao vivo do estádio do Mineirão, onde aos poucos os torcedores vão chegando e colorindo as arquibancadas de verde e amarelo. A movimentação do lado de dentro já é intensa e do lado de fora os últimos torcedores vão chegando. A previsão é mesmo de casa cheia. A seleção brasileira deve chegar ao estádio por volta das 15 horas e 30 minutos. A seleção que pode hoje garantir a sua vaga à Copa dos Estados Unidos. Basta golear a Venezuela e torcer para que o Equador vença o Uruguai. Se esses dois resultados acontecerem, o Brasil só não vai aos Estados Unidos se perder, por exemplo, de 8 a 0 do Uruguai e isso não vai acontecer. A temperatura aqui é muito alta, 30 graus e não há previsão de chuvas. A única chuva é de gols. Tomara que a seleção golei mesmo a Venezuela. Brasil e Venezuela, a partir das 4 e meia da tarde, o SBT mostra tudo ao vivo. Eliminatórias da Copa, a melhor jogada é aqui. Bem, meus amigos do Sistema Brasileiro de Televisão, são 3 horas e 25 minutos, portanto, faltando um pouco mais de uma hora e meia para o início deste Brasil e Venezuela, o Mineirão aqui em Belo Horizonte já vive um clima de festa. E a torcida que está gritando palhinha, palhinha a todo instante, é uma torcida que evidentemente espera por um milagre brasileiro. Claro, a vitória a gente já espera, mas esse milagre é uma grande goleada. Eu não fiz milagre nenhum porque eu sempre escolhi bem as minhas amizades. E as minhas amizades de hoje à tarde estão aqui. Tele Santana e Orlando Duarte. Tele Santana, obrigado pela sua volta da Espanha. Tomara que você tenha sido muito feliz. A expectativa para o Brasil e Venezuela. Muito obrigado. É um prazer voltar a estar junto de vocês e comentando um jogo importante para a classificação do Brasil. Esse jogo aqui em Belo Horizonte. Orlando Duarte. É, nós estamos todos felizes com a volta do Tele, afinal ele é nosso auxiliar técnico para formar o time do SBT. Mas hoje nós temos que jogar sério, com dedicação plena. Importa a vitória sim, mas uma goleada pode dar uma classificação antecipada. Os jogadores, vocês viram, já estão chegando, já chegaram. E nós estamos também aqui, olha, estão chegando os jogadores. E tudo indica com 29 graus de temperatura ambiente. Mas com o calor da torcida mineira, o Brasil vai chegar a um grande resultado do Osmar de Oliveira. Bem, meus amigos, agora é uma hora e meia só para começar. Mas nós começamos transmissão daqui às quatro e meia da tarde. Daqui uma hora, você vai acompanhar ao vivo aqui pelo SBT, com o Tele, o Orlando, mais o Luiz Ceará e Antônio Petri, este Brasil e Venezuela. Fique atento, voltamos já. Eliminatórias da Copa, a melhor jogada... Estamos a falar do estádio do Mineirão. As arquibancadas já estão quase lotadas. Faltam apenas alguns poucos lugares. A Venezuela, há bem pouco tempo, entrou no gramado do estádio do Mineirão para fazer o popular teste de reconhecimento e tomou uma sonora vaia da torcida mineira. A torcida mineira, que é conhecida por ser um povo quieto, dessa vez está fazendo muito barulho aqui no Mineirão. A seleção brasileira também já chegou ao estádio, escalada pelo técnico Parreira. Com Tafarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e Branco, Mauro Silva, Palinha e Raí, Valdeir, Evair e Zinho. Os jogadores, neste momento, estão nos vestiários e a partida vai começar às cinco da tarde. Mas a partir das quatro e meia, Osmar de Oliveira já estará na sua tela contando todas essas emoções de Brasil e Venezuela. Eliminatórias da Copa, a melhor jogada é aqui. Bem, meus amigos do Sistema Brasileiro de Televisão, voltamos aqui ao Mineirão, daqui a pouco ao vivo para você aqui no SBT. Brasil e Venezuela, um clima de festa, tudo lotado, tudo amarelo, está bonito. Aqui ao meu lado, o Telê Santana, que hoje pela manhã, no nosso programa Esporte Mágico, ele dizia que o Brasil tinha que pensar em primeiro lugar na vitória, os dois pontos interessavam. Agora, com mais tempo, Telê, além dos dois pontos, você não acha que uma goleada vai bem? Claro, muito melhor se nós pudermos golear, porque assim estaremos bem mais próximos da Copa de 94. Acontece que aqueles que se lembram bem do passado, não podem esquecer que aqui em Minas Gerais, nós tivemos uma das maiores zebras do futebol em Copas do Mundo. Foi a Inglaterra e Estados Unidos no Independência, onde nós assistimos uma derrota na Inglaterra quando os Estados Unidos eram bem inferior do que é hoje. E nós tivemos essa zebra. Portanto, é preciso no futebol estar sempre atento, porque o mais importante é a vitória. Depois, se pudermos, golear. Cada cinco, quatro, de três para cima, para que a nossa seleção possa ficar mais tranquila para o próximo jogo contra o Uruguai. Aí sim, um pontinho deixa o Brasil numa boa. Muito bem. O outro repórter do Sistema Brasileiro de Televisão acompanhando o Brasil e Venezuela. Muito boa tarde, Antônio Petri. Boa tarde, Osmar, amigos do SBT. O técnico da Venezuela, Ratomir Duskovic, não deve continuar no cargo depois dessas eliminatórias. Ele foi contratado há um ano. E depois que a Venezuela conseguiu dois empates na Copa América contra os Estados Unidos e contra o Uruguai, eles pensavam até em fazer uma campanha melhor do que fizeram nessas eliminatórias. Até agora, a Venezuela é o pior time. Foram seis jogos, seis derrotas, 29 gols sofridos e só dois marcados. E para o técnico, Ratomir, não tem jeito. Os vendedores... Fora dessa Copa do Mundo. Tomou de 5 a 0 da seleção da Colômbia em plena Buenos Aires. Agora, isso não é surpresa. Veja que esse time da Colômbia faz oito anos que vem jogando bem. Para você ajudar até na minha memória, vamos lembrar da Copa do Mundo da Itália em 1990, que esse time da Colômbia ganhou a classificação, foi lá, fez excelentes exibições e acabou saindo nas oitavas de final contra a representação de Camarões. Isso porque o Higuita resolveu aprontar uma das suas, fez uma besteira e a Colômbia tomou um gol. Agora, essa classificação da Colômbia jogava só pelo empate e acabou metendo 5 no time da Argentina. Isso mostra que não tem mais bicho papão. E quase que a Argentina fica fora e ia ser a maior zebra dessa Copa do Mundo. Já temos zebra, Portugal quase fora, a Itália lutando, a Inglaterra quase fora, a Hungria que já saiu fora, a Argentina então seria demais. Sorte que a Argentina mais uma vez contou com a colaboração eterna do Peru. Por quê? Porque na Copa de 78, lembra? Que o Peru entregou aquele jogo para a Argentina de 6 e desclassificou o Brasil. Agora o Peru não precisou fazer malandragem nenhuma, jogou bola e empatou o jogo com o Paraguai. Porque se o Paraguai mantivesse aqueles 2x1 que manteve até o final do jogo, aí a Argentina estaria completamente fora da Copa. Com esse empate de Peru e do Paraguai, o Paraguai fica fora, o Peru já estava eliminado e agora a representação da Argentina tem o direito de fazer a repescagem. Vai jogar contra a seleção da Austrália, a Austrália que acabou ganhando da representação do Canadá, que foi a segunda equipe classificada no grupo lá da América Central, da CONCACAF, que teve o México como campeão. Mas a Argentina é muito mais tímido que a Austrália, só que também era mais tímido que a Colômbia. Portanto, argentinos, fiquem de olho porque esse futebol está mudando.